Assistência toxicológica. Ciatox oferece informações especializadas sobre intoxicações e envenenamento em Santa Catarina. Eleições 2024. Justiça eleitoral começa a entrega das urnas eletrônicas aos cartórios eleitorais de todo o Estado. A atividade econômica de Santa Catarina. Estado registra crescimento acima da média nacional nos cinco primeiros meses do ano. A febre de Oropuxi. Vigilância epidemiológica confirma a investigação de casos suspeitos de morte pela doença em Santa Catarina. Futebol. Catarinenses vão mal na rodada do fim de semana das séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. A gente abre o Banho de Cidade de hoje com o plantão para atendimentos sobre intoxicações e envenenamentos, que existe em Santa Catarina há mais de quatro décadas, mas que pouca gente conhece. O acesso pode ser feito, inclusive, por meio de um telefone 0800. Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina é referência na área clínica. O centro atua em casos de intoxicação e envenenamento, com serviço de plantão 24 horas. A Carolina finaliza a graduação em farmácia neste ano e escolheu o Centro de Assistência Toxicológica para encerrar a jornada de estágios. Os profissionais, em geral, atuam diretamente com o paciente, mas nem sempre tem casos de intoxicação nas unidades de saúde. Então, quando acontece algo diferente, somos as pessoas atualizadas. Aqui é o Centro Atualizado, o Centro de Referência. É isso que traz uma segurança no atendimento ao paciente. Ao longo destes 40 anos, o Ciatox atendeu mais de 347 mil pessoas. Só em 2023, foram realizados 26 mil atendimentos. Em 98% dos casos, com algum tipo de intoxicação a pessoas e menos de 1% com animais. O maior número de atendimentos no ano passado ficou para casos com medicamentos, com 31,3%. Seguido pelos animais peçonhentos ou venenosos, com 22,7%. Depois, também tem domes sanitários, né? Tipo, água sanitária, detergente, muita intoxicação acidental em crianças, agrotóxicos, drogas de abuso, cocaína, êxtase, próprio álcool, plantas, injeção de plantas tóxicas. A intoxicação alimentar é mais difícil, porque a intoxicação alimentar, normalmente, ela leva a um quadro de infecção. Qualquer pessoa pode ligar para o Ciatox para tirar dúvidas ou pedir informações. O serviço é ofertado de graça à população em geral e aos profissionais da saúde pelo telefone 0800-643-5252. Um interno foi assassinado pelo próprio colega de cela neste fim de semana na Penitenciária Sul, em Criciúma, no sul do estado. O crime ocorreu neste sábado, após um desentendimento dentro de uma das galerias da Penitenciária. O interno Márcio Luiz da Silva Ribeiro, de 47 anos, foi encontrado morto na cela que dividia com outros cinco colegas. O autor do crime, de 26 anos de idade, atingiu o pescoço de Márcio com objeto cortante. Márcio era natural do Rio Grande do Sul e tinha passagens por furto e lesão corporal. O autor do homicídio tem passagens por resistência, estupro, ameaça, lesão corporal, roubo, tráfico de drogas e furto. Em nota, a Secretaria Estadual de Administração Prisional e Socioeducativa informou que investiga as circunstâncias e detalhes da morte. A polícia militar apreendeu mais de 300 quilos de maconha em São Lourenço do Oeste, no Oeste Catarinense. A apreensão ocorreu na madrugada desta segunda-feira. A apreensão ocorreu no distrito de São Roque. A polícia realizava rondas na cidade de Novo Horizonte e abordou um carro com débitos de trânsito vencidos há mais de cinco anos. Os militares acompanharam o veículo e a abordagem definitiva ocorreu em São Lourenço do Oeste. Escondida no banco traseiro do carro, embaixo de um tapete preto, estava uma carga de 315 quilos de maconha. O motorista de 33 anos e o passageiro de 21 foram presos em flagrante e levados para a Delegacia de Polícia de São Lourenço do Oeste. Os dois vão responder por tráfico de drogas. Em Lages, na Serra Catarinense, policiais militares descobriram uma criação ilegal de galos para serem usados em rinhas. A ação foi em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça. No local, além das 40 aves localizadas, parte delas com mutilações produzidas pelas rinhas, foram apreendidos também esporas, plásticas, apetrechos e capas para transporte, além de um rinhador e um celular. O proprietário da casa, Alvo das Ações, disse que tinha cadastro para criador de galos da espécie Mura Brasileiro, mas fiscais apontaram que ele não tinha o cadastro junto à SIDASC, nem autorização para a propriedade em perímetro urbano. Esse homem foi levado para a Delegacia e vai responder pela prática ilegal de rinha de galo. A seguir no Bando Cidade, a economia catarinense cresce acima da média nacional no acumulado dos cinco primeiros meses do ano. Tem também o comentário político de Cláudio Prisco Paraíso. E veja ainda, eleições 2024, Justiça Eleitoral começa a entregar as urnas eletrônicas para os cartórios de todo o Estado. Assuntos para o nosso segundo bloco. Já voltamos. De volta com o Bando Cidade para falar das eleições 2024. A Justiça Eleitoral começou o processo de entrega das urnas eletrônicas que vão ser usadas no dia da votação, 6 de outubro. Na sede do Tribunal Regional Eleitoral em Florianópolis, os trabalhos estão a todo vapor. As equipes atuam nos preparativos para as eleições municipais. A entrega das urnas eletrônicas, que vão ser utilizadas na votação, em 6 de outubro, já começou. O primeiro roteiro de entrega iniciou no dia 5 de julho. O último roteiro de entregas já previsto é o 14º, esse é dia 26. E assim por diante, até a conclusão da distribuição de todas as urnas, que deve finalizar no mês de agosto. Até o final deste mês, mais de 2 mil urnas eletrônicas vão ser distribuídas para os cartórios eleitorais em todo o Estado. O processo começa com antecedência para que os equipamentos sejam devidamente armazenados e testados. Já em setembro, as 17.830 urnas que vão ser usadas nas eleições deste ano, vão ser configuradas com as informações dos candidatos. O Tribunal Regional Eleitoral prevê roteiros com a entrega dos equipamentos até o início de agosto. Dentro do cronograma, está prevista a inserção do dispositivo com os dados dos candidatos nas urnas. Um processo que é público e totalmente transparente. Após o fechamento do CANDE, que é o registro de candidaturas, após toda essa etapa de inserção de candidatos, então haverá, digamos assim, o fechamento do CANDE, se fechou o CANDE, que é o sistema de candidaturas. Após isso, abre-se um prazo para recurso, não havendo mais recurso, existe uma etapa que é a geração das mídias, que são os dados que vão para a urna. Isso é feito em cerimônia pública. Após isso, é feita outra cerimônia pública, que é a cerimônia para a preparação das urnas. Então é nesse momento que essas urnas receberão os dados das eleições de 2024. Em Santa Catarina, cerca de 5 milhões e 600 mil eleitores vão às urnas no dia 6 de outubro para escolher prefeitos e vereadores. E a Justiça Eleitoral garante, as urnas eletrônicas são totalmente confiáveis e não têm como serem fraudadas. Nunca houve uma fraude, isso nunca aconteceu, há boatos. Então, você viu algo que você achou estranho, viu algo relacionado a que mancha a credibilidade da Justiça Eleitoral, das urnas, vá ao site do TSE, fatos e boatos. Quando uma fake começa a circular, logo, logo o TSE vai lá, publica e informa o que realmente está acontecendo. E agora é hora de política aqui no Bande Cidade com o comentário de Cláudio Prisco Paraíso. Tudo bem, Prisco? Boa noite. Como vai, Rodrigo? Bem de fim de semana? Tudo tranquilo. Um fim de semana muito bom, com certeza. Prisco, vamos falar sobre eleições, até porque os bastidores aqui na capital seguem muito agitados. As atenções continuam monopolizadas aqui na capital do Estado. Na semana passada, nós colocamos a dobradinha Dário Berger, Jean Loureiro, num vídeo com estocadas na direção de Topácio Vera Neto. Mas ele não vai tomar conhecimento, não vai entrar em dividida e, muito menos, polemizar com aquele que já foi o seu aliado e padrinho político, Jean Loureiro. Veja o VT. As eleições estão chegando e o assunto começa a entrar na agenda de toda a cidade. E vai chegar o momento de você escolher o caminho de Floripa para os próximos anos. Nessa caminhada que a gente vai trilhar até o dia da eleição, eu vou falar mais da gente e menos dos outros. Vai ter candidatos perfeitos, super-heróis e vai ter eu. Um cara comum, igual a você, que trabalhou muito a vida inteira, reclamou muito da política e agora resolveu entrar nela. Não venda seu voto, não se deixe levar para o fake news. Preste atenção, ouça, pesquise lá na frente e decida. Quem manda é você. Está com um discurso arejado que sinaliza claramente que não busca confrontação, longe disso. Aliás, no final de semana, aqui, Convenção Conjunta União Brasil, partido presidido por Jean Loureiro, e Dário Berger, homologado candidato com União indicando vice. Só que isso foi uma decisão de Jean Loureiro, não respaldada pela direção nacional, que havia baixado a resolução, deixando claro, municípios com mais de 200 mil eleitores e capitais, definição só mediante ok do Diretório Nacional, o que não ocorreu. Aliás, o Diretório que está reunido desde as 5 horas da tarde em Brasília, em discussão, uma intervenção aqui em Florianópolis, derrubando a validade da Convenção. Próximo telão. Ali ao centro, Antônio Rueda, acompanhado por Assemi Neto e o governador Ronaldo Caiado, atrás de Rueda, Fábio Schiochetti, deputado federal, que preside União aqui no Estado. Jorginho Melo me informou agora à tarde que conversou com o Rueda hoje e que recebeu a informação que a intervenção é inapelável. Portanto, isso vai acabar judicializado. A direção nacional, com Topazio e Jean isolado, sem vereadores, sem deputados, com Dário Berger. Muito bem, vamos lá. E hoje também anunciado por Jorginho Melo, o que já havíamos antecipado no dia 9, no blog, também aqui no Bande Cidade, a vereadora Marilene Matos, vice de Topazio. Essa foto é de hoje pela manhã no Palácio Residencial. Muito bem, vamos a outro tema. Aqui está, Antílio Lunelli, o Jorginho Melo. Ele declinou do convite para assumir a Secretaria da Agricultura, formulado pelo governador na semana passada. Continua na Assembleia, mas alinhado com o governador, em fina sintonia, respaldando a pauta do Executivo no Legislativo. Ele tem compromissos com a sua região e com a eleição do seu sucessor, Jair Franzner, em Jaraguá do Sul. E por falar em MDB, Antílio Franzner, temos aqui Ivete Appel da Silveira, também hoje no Palácio Residencial, muita movimentação política. Sim, ela foi confirmar ao governador de quem era a primeira suplente. Lá em 2018, Jorginho senador, Ivete primeira suplente, e o ex-prefeito de Imbituba, atual secretário dos portos e aeroportos, segundo suplente. Com Jorginho governador, Ivete virou senadora. E agora vai se licenciar, Rodrigo, por quatro meses. E Beto Martins assume o Senado. Cláudio Prisco, Paraíso, todos os dias com a gente aqui no Bando Cidade, com muita informação, análise política, e também com a coluna no pão do portal TVBV Online. Acesse e confira. Obrigado, Prisco. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Olha, a Secretaria Estadual da Agricultura emitiu uma nota técnica para reforçar as medidas de biossegurança nas granjas avícolas catarinenses. Essa medida foi adotada após um caso de uma doença viral no Rio Grande do Sul. A nota técnica ressaltou a necessidade de restringir visitas de pessoas de fora do sistema de produção para proteger a saúde e a segurança das produções avícolas catarinenses. Além disso, a CIDASC está adotando ações específicas para garantir a proteção sanitária do Estado por meio da análise da movimentação animal e dos produtos com origem gaúcha. A doença de Newcastle, identificada em aves comerciais do Rio Grande do Sul, é uma doença viral que causa mortalidade dos animais em um período curto de tempo. Os principais sintomas incluem sinais respiratórios, neurológicos ou mortalidade alta e súbita. A última vez que casos da doença foram confirmados no Brasil foi nos estados do Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Apesar do surto, o consumo da carne de aves e ovos de estabelecimentos inspecionados pelo Serviço Veterinário Oficial continua sendo seguro para a população. E a atividade econômica de Santa Catarina registrou queda no mês de maio, segundo um indicador medido pelo Banco Central, que é considerado uma prévia do PIB. Aqui no telão, as informações, vamos a elas. Em maio, o indicador IBCBR do Banco Central apontou um recuo de 1,1% na atividade econômica de Santa Catarina em relação a abril, que é o mês imediatamente anterior. Resultado até na contramão da média nacional, que avançou 0,2%. Se o critério de comparação for entre maio de 2024 e maio do ano passado, aí a economia catarinense cresceu. 4,3% segundo o Banco Central, terceiro melhor crescimento do país. E também acima da média nacional, que foi de alta de 1,2%. No acumulado do ano, janeiro a maio, saldo positivo também, 4,1% da economia catarinense. E aí também o indicador acima do índice nacional, que registrou alta de 2%. Agora o desempenho por setores, que explicou esses dados aqui. Olha só, no comparativo entre os maios de 2024 e 2023, o comércio liderou o crescimento alta de 9,8%. Essa alta puxada pelas vendas de veículos e motocicletas, também equipamentos e materiais para escritório e artigos farmacêuticos. Depois vem a indústria, com uma alta de 5,8%, puxada aí, impactada pela metalurgia e pela fabricação de materiais elétricos. Por último, o setor de serviços, mas não menos importante, alta de 0,7%. E aí puxada pelos serviços prestados para as famílias e também para o turismo, as atividades turísticas. Em síntese, o desempenho positivo do Estado reflete um cenário mais favorável, com uma melhora no rendimento real do trabalhador e também nas melhoras do acesso ao crédito. Começam amanhã as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, para ingresso no segundo semestre deste ano. Mas atenção, porque o prazo é curto. As inscrições começam nesta terça-feira e vão até a próxima segunda-feira, dia 26 de julho. Podem se inscrever os candidatos que fizeram o Enem em 2022 ou 2023 e obtiveram média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e não zeraram na prova de redação. As inscrições vão estar disponíveis no portal acessounico.mec.gov.br.prouni, com o uso do login gov.br. Em Santa Catarina, são 8.064 bolsas de estudo entre integrais e parciais. Vale lembrar que para concorrer às bolsas integrais, o candidato deve ter renda familiar bruta mensal per capita de, no máximo, R$ 2.118,00 por pessoa. Para as bolsas parciais, o valor da renda familiar deve ser de R$ 4.236,00 por pessoa. Olha só, terça-feira vai ter condições do tempo influenciadas pela ação de uma massa de ar seco que tem atuado em Santa Catarina nos últimos dias. É o que você confere agora na previsão do tempo. O dia vai ser ensolarado em todas as regiões do Estado. Olha só, o mapa todo amarelo. Segundo o Ipagre Sirã, e aí podem ocorrer os nevoeiros na madrugada, início da manhã e também à noite. As temperaturas vão estar mais baixas ao amanhecer. Nas áreas mais altas do Planalto Sul, tem uma chance de geada isolada. Ao longo do dia, temperaturas mais elevadas com máximas que vão oscilar entre 22 e 26 graus aqui no Estado. Vamos conferir? Olha só, na capital, mínima de 14, máxima de 21 graus. Em Joinville, variação entre 12 e 23. Em Blumenau, mínima de 12 e máxima de 24 graus. Mudamos a tela, mais informações do tempo para você. Criciúma, sul-catarinense, mínima de 13 e máxima de 25 graus. Serra, Lages, mínima de 9 e máxima de 19. Oeste-catarinense, Chapecó, mínima de 10, máxima de 23 graus. E a seguir, o Ministério da Saúde investiga casos suspeitos de morte pela febre de Oropuxi em Santa Catarina. E no esporte, catarinenses têm desempenho ruim na rodada do fim de semana das séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. Os detalhes em instantes. Fica com a gente. Estamos de volta. O Ministério da Saúde investiga um caso suspeito de morte pela doença da febre de Oropuxi em Santa Catarina. Ronaldo Penido. A Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, acompanha a investigação de um caso suspeito de óbito provocado por febre do Oropuxi. A investigação é conduzida pelo Estado do Paraná com apoio do Ministério da Saúde. O caso foi identificado pela Secretaria de Saúde do Paraná, sendo o paciente atendido por serviços locais no Estado vizinho, onde foi a óbito no mês de abril. Durante a investigação, foi estabelecido que o local provável da transmissão do vírus foi em Santa Catarina, já que o paciente teve histórico de viagem ao Estado. Neste momento, a DIV investiga outros casos suspeitos de óbito provocados pela doença. A febre do Oropuxi é uma arbovirose transmitida pela picada do mosquito Maruim. Os sintomas são parecidos com os da dengue, como dor de cabeça, dores musculares, náusea, vômito e febre. Em alguns casos, os sintomas podem evoluir para complicações neurológicas. Recomenda-se que o paciente aos primeiros sintomas procure uma unidade de saúde mais próxima. Ao todo, Santa Catarina tem até o momento 140 casos confirmados da doença. Com informações de Florianópolis, Ronaldo Penido, Paruban de Cidade. Série A do Brasileiro, o Criciúma perdeu para o Flamengo neste fim de semana em Brasília. No estádio Mané Garrincha, em Brasília, o Criciúma saiu na frente do Flamengo. Após cobrança de falta de Miguel Trauco, Alano ajeitou de cabeça para o zagueiro Rodrigo mandar para as redes. Tigre 1 a 0. Rodrigo derrubou a Rascaeta dentro da área e o árbitro, com o auxílio do VAR, marcou o pênalti. Pedro bateu, mas Gustavo fez a defesa. Pedro aproveitou a jogada construída por Matias Vinha e por a Rascaeta para deixar tudo igual. Um torcedor jogou uma segunda bola para dentro do campo de jogo. Barreto chutou essa bola bem em cima da outra para atrapalhar o ataque do Flamengo. A regra manda marcar tiro livre direto, mas como o lance foi dentro da área, o árbitro marcou o pênalti para os cariocas. Gabriel Barbosa bateu e fez o gol da virada e da vitória rubro-negra. Final em Brasília. Flamengo 2. Criciúma, 15º colocado da Série A, com 17 pontos em 16 jogos, 1. Na próxima rodada, o Tigre vai encarar o Juventude fora de casa no próximo sábado. Na Série B, o Havaí perdeu para o Ceará em plena ressacada. No estádio da ressacada, cobrança de escanteio de Lucas Mugni. David Ricardo, de cabeça, mandou para as redes para fazer o único gol da partida. Final em Florianópolis. Havaí, 9º colocado da Série B com 23 pontos e a 4 pontos do G4, 0. Ceará, 1. O time catarinense volta a campo já nesta terça-feira para enfrentar o Mirassol fora de casa às 8 horas da noite. O Brusque empatou com o Botafogo em Ribeirão Preto. Sexto empate consecutivo. No estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Alexandro aproveitou o rebote para abrir o placar para o Botafogo. Matheus Pivô, com este gol, deixou tudo igual. João Costa mandou de fora da área para fazer o segundo do time paulista. Cristóvão acertou esse chute no canto para empatar o jogo mais uma vez. E foi só. Final no interior de São Paulo. Botafogo de Ribeirão Preto, 2. Brusque, 18º colocado da Série B com 15 pontos e dentro do Z4, também 2. O time catarinense volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Paysandu em jogo programado para o estádio da ressacada, em Florianópolis. Na Série C, o Figueirense empatou com o Tombense e segue fora do G8. No estádio Antônio Guimarães de Almeida, o Almeidão, em Tombos, Alisson tocou para Léo Baiano, que achou Guilherme Pato. O atacante bateu forte para abrir o placar para os visitantes. Após cruzamento para a área, o goleiro Juan Carneiro saiu mal. Felipinho aproveitou a falha para mandar para as redes. E foi só. Final no interior de Minas Gerais. Tombense, 1. Figueirense, 9º colocado da Série C com 19 pontos, também 1. Na próxima rodada, o adversário do Figueirense vai ser o Remo. Jogo programado para o próximo sábado, às 5 da tarde, no estádio Orlando Scarpelli. Agora a gente fala de um produto que tem levado o nome e a qualidade catarinense a todos os cantos do Brasil e do mundo. A cachaça. O estado é destaque na produção da bebida, que, claro, deve ser apreciada com moderação, não é? Olha só. Foi na produção artesanal de cachaça que seu Hélio descobriu um prazer que ele cultiva há quase 30 anos e que tem garantido aos rótulos produzidos artesanalmente conquistas internacionais que colocam as cachaças catarinenses entre as mais saborosas do mundo. Há dois anos, nós visitamos a sede da Cachaça do Imperador, que fica na cidade de Santo Amaro da Imperatriz. Na época, vários rótulos tinham recebido premiações internacionais. E agora, a coleção de medalhas aumentou. A cachaça Pedro II, uma homenagem ao filho do Imperador, que já era medalha de prata e de ouro em Bruxelas, além de outros títulos, conquistou novas premiações. Medalha de ouro num concurso nacional em Belo Horizonte, da Expo Cachaça. E há três meses atrás ela ganhou uma medalha de ouro em Lyon, na França. Então, uma das melhores cachaças do Brasil está aqui. A Cachaçaria do Imperador faz parte da Associação de Produtores de Água Ardente e Cachaça de Qualidade, de Santa Catarina, que hoje é presidida pelo seu Hélio. E ele garante, as cachaças daqui não perdem pra nenhuma no mundo. Nós temos ganhado muitas medalhas boas, tanto nacional como internacionalmente, entendeu? Então, o pessoal tem que começar a experimentar mais as cachaças catarinenses. Uma boa noite pra você e até amanhã.